Olá, amiguinhos, foi uma pessoa linda bem legal, que não é de novo o bicho, é alguma coisa que a gente vai se arrumar. É, olha, amiguinhos, dentro deste pote de slime da Aninha, que ela ganhou do papai e da mamãe, peraí que eu vou aparecer, amiguinhos. Olá, sejam todos bem-vindos aqui no canal Reni Encantado. Este é o canal da Aninha Infantil, peço para vocês compartilharem este vídeo, se inscreverem aqui no canal e deixem o like. Se você está curioso para saber o que tem neste pote de slime, deixe o like. Não é de novo o bicho, né mamãe? Não é, não é este bichinho aqui, que no outro vídeo nós mostramos para você. É uma coisa bem legal. Olha, o que é? Joga aqui. Eu não acredito. Olha quem apareceu. Deixa eu tirar para você, para você mostrar para os amiguinhos. Mostra ali para os amigos. Põe ela assim para grudar. Isso. Isso. Mostra para os teus amiguinhos quem estava no pote de slime. Alol. Alol, pessoal. Só que ela está sem roupinha agora. Alol. Fazer uma roupa. Conta para os amiguinhos o que a Alol faz. E a gatinha Marie. E a gatinha Marie, que vai brincar agora. Alol, você arruma a Alol e arruma a gatinha. Vamos falar para os amiguinhos o que a Alol faz quando você toma banho. Ela pega o... Pessoal, vamos fazer de conta que aqui tem água. A gente aperta a cabeça dela e ela enche de água. Quando você aperta a cabeça dela, ela joga água, um jato de água. Ela é muito legal. Igual uma cachoeira. Igual uma cachoeira. A Aninha, ela vai usar... Vou erguer a minha também. Ela usa a criatividade dela e a imaginação. Olha a galinha, gente. E aqui atrás, quem nós temos, filha? Nós temos a turma do mundo Bita. Nós temos a turma da galinha pintadinha. E a Alol. Bita. É, depois nós vamos pegar o Bita. Em outro vídeo, nós vamos fazer o Bita aqui brincando de slime de uma forma bem divertida. Vale você compartilhar esse vídeo e ficar até o final, hein? Então? Então, primeiro eu vou pegar um pedacinho. Não, mamãe. Pega esse, esse é para você e esse é para mim. Eu vou te deixar um pedaço maior porque a Alol é bem pequenininha. E a gatinha Marie, ela é bem grandona. É, a gatinha Marie é a mãe dela, é a mãe da Alol e a Alol é a filha dela. É. E olha que linda a gatinha Marie. A gatinha Marie. É linda essa gatinha. Ela está com microfone, ela é bem fashion, ó. E nós vamos pegar a Alol. Vocês veem que ela está sem roupa, né? É. Então eu vou fazer uma roupinha para ela. É, porque eu pedi. Os brinquedos. É que a roupa da Alol é muito pequenininha. Olha aqui, ela também é muito pequenininha. Ah, a da sua filha também é pequenininha. É. E aí, pessoal, é muito pequenininha. Então, se não tomar cuidado e guardar direitinho, perde. Não é mesmo, filha? E aí a Alol veio dentro de uma bola. Uma bola que, olha, olha só. Brincando de fazer roupinha de massinha. Não, aliás, de slime. Olha só, eu fiz um vestido para a Alol. De slime. E eu estou fazendo a gatinha Marie. Olha, filha. Use a sua criatividade. Mãe, o cabelinho dela se tira toda essa slime. Ah, eu tenho que fazer o cabelinho dela? Use a sua criatividade, a sua imaginação. Eu dou um pente. Um pente? Um pedaço para você. Você faz um pente. Um pente? Uma esposa de salão. Ah, sim. Olha, eu vou mostrar aqui para os amiguinhos. Olha só, amiguinhos, o que eu fiz com a Alol. A Alol está com roupa de slime. E a gatinha, por que eu estou com uma blusa, não é? Sabe por quê, amiguinhos? Aqui na nossa cidade, Poços de Caldas, está muito frio. Já começou o frio, não é, filha? Mas eu não estou com frio. Você não está com frio, não? Então, aí a gente precisa colocar uma roupa bem quentinha. Olha, agora pode fazer mais roupa para a tua gata. Vamos fazer assim. E depois que nós fizermos você colocar a roupa, vamos fazer uma bolha com slime? Vamos! Vamos fazer assim, amiguinhos, né? Depois a hora que a gente terminar aqui, a gatinha Marie, então vamos fazer uma bolha? Tira aí da gatinha Marie e vamos fazer uma bolha. Será que nós vamos conseguir fazer uma bolha de slime? Gigante, gigante! Será? Vamos tentar, né, amiguinhos? Olha, vou tirar aqui mais um pouquinho de slime que está aqui ainda. Da gatinha. Essa é a gatinha Marie. Nós fizemos uma roupinha de slime para a Alol. É isso. Suzana é criatividade, a imaginação. E tem uma prima aqui que chama Sofia e Sara. E escreve no canal da minha família, princesinhas, famílias e kids. É, princesinha kids e família. É a priminha da Anitta. É, escreve lá no canal meu e dá as minhas primas. É, escreve no canal ali infantil e no canal das primas dela, princesinha kids. É porque eu acho isso no canal dela. Agora nós vamos fazer uma bolha bem grandona para a gente... Vamos esticar. Estica, estica, estica. Põe agora na mesa. Vamos esticar aqui. Deixa que a mamãe vai fazer agora, tá bom? Ó, amiguinho, será que vai funcionar? Vamos, filho. Tira a mãozinha. Olha, vou fazer uma bolha. Duas bolhas. Duas bolhas. Bolha dupla. E aí? Você gosta de brincar de slime? Deixa o like, compartilha, se inscreva aqui no canal do Reni Encantado. Grudou, 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 gente. Olha, vocês estão gostando desse vídeo? Vamos fazer mais umas? Mais umas para despedir dos amigos? Algumas, algumas. Algumas? Então estica. Vai, estica aqui para cá. Uma gigante, uma gigante. Estica para trás. Uma gigante. Vou tentar fazer. Se inscreva aqui no canal do Reni Encantado. Grudou, grudou, gente. Olha, vocês estão gostando desse vídeo? Vamos fazer mais umas? Mais umas para despedir dos amigos? Algumas, algumas. Algumas? Então estica. Vai, estica aqui para cá. Uma gigante, uma gigante. Estica para trás. Uma gigante. Vou tentar fazer. Um banquinho. Vou tentar. Deixa aí agora no cantinho. Não, funciona bolhada. Eu vou tentar, amiguinhos. Agora deixa a mamãe tentar. Não, mamãe. Espera aí. Aqui vai cair para fora, amor. Vamos tentar. Um, dois, três e... Olha! Que bolhuda. Mais, mais. Brincando de slime com a LOL e a gatinha. Parece uma meleca, gente. Parece uma meleca. Vamos falar para os amigos para a gente continuar brincando aqui? Amiguinhos, deixe o like, compartilhe muito esse vídeo. Se inscreva aqui no canal e siga a gente no Instagram. Beijo, beijo. Até o próximo vídeo. Valeu! Beijo. tchau.